Música Na última apresentação, aprendemos o que a palavra Evangelho significa e olhamos para o caráter de Jesus como um cordeiro que foi morto e o leão de Judá. Em suma, o Evangelho é a boa notícia de Jesus. E essa boa notícia é que o leão de Judá, o ser mais poderoso do universo, nos ama tanto que se tornou um humano, como simbolizado por um cordeiro e morreu em nosso lugar para que pudéssemos viver. À luz desse incrível presente que Cristo nos deu, o livro do Apocalipse, descreve como os três anjos apelam a toda a humanidade para tomar o lado de Deus no conflito do fim do tempo entre Deus e Satanás, para que possamos receber o dom da vida eterna que Cristo morreu para nos dar. Por essa razão, aceitar Cristo é a decisão mais importante que você pode tomar em toda a sua vida. Assim como um pai amoroso fará tudo ao seu alcance para impedir que seu filho tome uma decisão ruim ou dolorosa, Deus está chamando você de volta para Ele, para que Ele possa salvá-lo. É para isso que servem as mensagens dos três anjos. Hoje, vamos dar um mergulho mais profundo na mensagem do primeiro anjo e o que Ele realmente está nos pedindo para fazer. Se nós recordarmos, a mensagem do primeiro anjo é encontrada em Apocalipse 14, 6 e 7. E diz, A importância desse verso é enfatizada através da ação de três verbos que nos ordenam a fazer o seguinte, temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo. Medo é uma palavra que usamos quando algo é perigoso. Isso nos excita a fazer algo para evitar esse perigo. E normalmente, cria-se uma resposta de luta ou fuga. Mas isso implica que Deus é perigoso e quer nos machucar ou que nós devemos nos esconder ou fugir dele? Talvez uma palavra melhor do que medo para usarmos aqui seja temor. Devemos tentar envolver nossas mentes na magnificência pura e glória de Deus. O livro de Êxodo descreve como Moisés subiu até a montanha e pediu para ver o rosto de Deus. Mas foi dito, Você não pode ver meu rosto, pois ninguém pode me ver e viver. No capítulo 1 de Ezequiel, também recebemos uma descrição de Jesus como metal brilhante e fogo, com luz reluzente ao seu redor, assim como o aparecimento de um arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso. Ao ver Jesus, Ezequiel diz que ele imediatamente cai com o rosto para baixo e o adorou. Ele não pôde evitar. Não devemos ter medo de Deus por ter más intenções ou querer nos machucar ou nos matar. Isso é o oposto do caráter amoroso de Deus. Porém, devemos temer a Deus porque o seu poder e a glória são tão grandes que a nossa natureza pecaminosa e caída não pode suportar estar em pleno contato com Ele. A sua perfeição e o nosso pecado são fundamentalmente incompatíveis. E ainda assim, Deus é tão maravilhoso para nós que Ele está constantemente nos chamando de volta. A maneira mais poderosa que Ele fez isso foi sacrificando-se na cruz, demonstrando o seu caráter de amor e fazendo a ponte entre a nossa natureza caída e a sua infinita bondade. Também o vemos nos chamando de volta através da beleza de sua criação e através dos profetas que Ele enviou para alertar as pessoas ao longo dos tempos. E claro, aqui temos a mensagem do primeiro anjo nos chamando a temer a Deus e reconhecer seu poder e glória porque chegou a hora de seu julgamento. Então, agora sabemos o que significa temer a Deus, mas como podemos fazer isso na prática? Em primeiro lugar, devemos adorar a Ele quando compreendemos o seu poder e glória. Como é que é o naturalmente queremos cair diante dEle e adorá-Lo? Em segundo lugar, devemos manter seus mandamentos. No capítulo 12 de Eclesiastes, vemos que para temer a Deus, devemos seguir sua lei que é um reflexo do seu caráter perfeito. Finalmente, devemos fazer de Deus o nosso Salvador pessoal e manifestar nosso medo ou temor dEle em submissão à sua vontade amorosa. Isso significa simplesmente orar. Querido Jesus, eu aceito o incrível dom de salvação e reconheço você como meu Salvador pessoal e Criador desse mundo. Eu quero estar ao seu lado, então, por favor, envia-me o seu Espírito Santo para me capacitar e me direcione para onde eu deveria ir. Amém. A segunda introdução do anjo depois de nos pedir para temer a Deus é o comando para dar-lhe glória. Então, o que isso significa? Enquanto a ordem temer a Deus reconhece a majestade e o poder de Deus, a expressão dando glória a Deus pode ser considerada o inverso, pois reafirma a nossa própria natureza caída em comparação com Deus. Quanto mais tempo passamos com Cristo, mais queremos nos tornar como Ele. E como seus caminhos são mais retos do que os nossos, naturalmente veremos cada vez mais a nossa própria entrega. A frase dê glória a Deus é usada na Bíblia várias vezes, mas geralmente no contexto do julgamento. Aqui não é exceção. Com o anjo adicionando ainda urgência ao anunciar que chegou a hora do seu julgamento. Ao dar glória a Deus, reconhecemos o nosso próprio pecado humano, confessamos nossa culpa, arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador, porque chegou a hora de seu julgamento. Então, o que é julgamento? É a pesagem de evidências para discernir a verdade de um assunto. Bem, um crime de proporções cósmicas foi cometido por Satanás quando Ele atacou a integridade do caráter amoroso de Deus. Mas no julgamento final, o nome de Deus será limpo. Como isso vai acontecer? De acordo com a Bíblia, o julgamento final consiste em três etapas. Na primeira, antes do retorno de Jesus, é mostrado que o povo que permaneceu fiel a Deus, apesar dos ataques e tentações do inimigo, eles se levantam para participar da segunda fase do julgamento. Na segunda etapa, vários capítulos de Apocalipse descrevem um julgamento que acontece durante um período de mil anos que os salvos passam com Jesus no céu. Durante esse tempo, o caráter de Deus é reconhecido enquanto examinamos todos os seus julgamentos e os consideramos precisos e verdadeiros. Isso será, então, seguido pela terceira etapa do julgamento final, descrito em Apocalipse 20, quando todo o universo será purificado do pecado de uma vez por todas. Se vocês voltarem à nossa primeira apresentação, talvez se lembrem do grande desapontamento que aconteceu em 1844, onde o povo de Deus interpretou mal a profecia dos 2.300 dias e, portanto, quando Jesus voltaria. Enquanto Jesus não voltou em 1844, algo aconteceu naquele ano. O primeiro julgamento começou. De acordo com o calendário divino, 1844 foi o ano em que o primeiro estágio, ou pré-advento, começou. É assim que sabemos que estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. E é por isso que as mensagens dos três anjos são tão importantes para compartilhar. E o mais importante, não é tarde demais para aceitar a Jesus. E quanto a você, você escolherá temer a Deus e dar-lhe glória hoje, reconhecendo que o seu julgamento veio e você está precisando de um salvador? Deus quer salvá-lo. Ele quer salvar o mundo inteiro. Mas a decisão a ser tomada é, você vai aceitar hoje o dom gratuito de salvação dele? E aí Obrigado.